Então gente, como vocês podem ver, nós temos aqui uma digitalizadora automática Nós temos aqui uma impressora de películas de exames de mamografia Também existem para imprimir os filmes radiográficos do raio-x Então a gente deixa de fazer o químico para poder imprimir digitalmente na película Imagens tanto de mamografia quanto de raio-x Aqui nós temos um servidor, é um computador robusto Esse que serve como servidor do PAX, que armazena as imagens e transmite para outros lugares Realizando uma configuração necessária Essas imagens da Icon ficam armazenadas aqui Então o computador está aqui e o servidor está aqui Nós temos aqui um rack de distribuição de internet Esse rack aqui ele distribui para o hospital todo Então o servidor se conecta aqui no rack e exibe e transmite as imagens E recebe também através desse servidor De rede aqui E aqui nós temos a impressora para poder fazer impressões no papel Um papel bem específico Então além de imprimir na película radiográfica Além de digitalizar ali de forma digital Digitalizadora digital Nós temos um servidor PAX Que armazena as imagens da Icon E nós temos também uma opção de imprimir no papel Um papel específico também Também nós podemos gravar em CD Então nós temos várias formas aí dentro da radiologia digital Para poder gerar essa imagem, armazenar essa imagem e transportar ela E aí E aí E aí Obrigado.